Hoje vamos conferir Skibe Toalete Versões Vida Real Além disso, vamos ter um desafio para vocês inscritos Tentar achar Skibe Toalete Oh meu Deus, eu adoro desafios Vamos conferir esse grande sucesso do YouTube Dos shorts, do TikTok Agora aqui no canal, vai também jogar 2.0 Tá pegando fogo Galera, já estamos aqui com o top 5 criações de Skibe Toalete na vida real Mas antes de eu mostrar para vocês Eu quero que você clique no botão de inscrever-se Porque é de graça E a gente chega logo a 800 mil inscritos se você fazer isso Clica no sininho das notificações E é meu sonho a gente pegar 1 milhão até o final do ano E se você quiser aparecer nesse canal lindo, maravilhoso Basta você comentar aqui embaixo Skibe Toalete Que você vai aparecer igual essas pessoas que comentaram no vídeo passado Olha o tanto de gente que comentou Tá vendo? Gente aqui, gente aqui, gente aqui É bastante gente Mas para aparecer igual essa galera Você tem que deixar o like Vamos lá ver então galera Aqui as criações desta pessoa Top 5 Olha isso, que da hora Em Ohio Uou Olha isso aqui, é um banheiro de verdade em Ohio Ohio é uma cidade aqui dos Estados Unidos E olha só, você pega A que hora que você entra Você fala, ah tudo bem Tem um Um Skibe Toalete dentro do vaso Aí você vai fechar a tampa Olha o que acontece Já sai outro Muito doido demais galera Número 4 Vamos para a criação mais criativa de Skibe Toalete Vamos lá Nossa Skibe Toalete explodindo Que isso Olha lá Uou Eu acho que ele tentou desentupir o vaso Tava cheio de E aí quando ele foi desentupir Era o Skibe Toalete que tava lá E aí ele tacou a bomba lá dentro Eita Número 3 Vamos para o número 3 Agora Skibe Toalete voador Olha isso Não Skibe Toalete voando Galera Nossa que é isso Um vaso voador Nossa É É Cada pessoa inventa Cada coisa Que eu Sério Eu fico bobo Olha isso Um vaso voando Guys Imagina um vaso voando Daqui a pouco você tá de boa Passei na rua Cocô na cabeça Ai nojo Cocô de povo Não Cocô do Skibe Toalete Skibe Toalete É Como que fala Rodopiando É pião Vamos ver Isso é uma obra-prima Temos que assumir Vamos nos animais um pouquinho Tá de sacanagem comigo Isso é o top 2 Tá bom Tá bom Tá bom Não gostei Vamos para o próximo Cachorro prendeu a cabeça Número 1 Toileto Peraí Peraí Eu não entendi O que aconteceu com isso aqui galera Pss Não entendi nada É sério Eu não entendi As pessoas estão limpando Um cachorro E do nada o cara tá com a área Na boca do outro O que isso tem a ver Com o Skibe Toalete Rapaz Eu não tô entendendo Tá Número 1 Vamos para o número 1 O Skibe Toalete quebrado Vamos ver Eu achei isso aqui Uma porcaria Que não Merda nenhuma Desculpe Agora desafio vocês a encontrar O Skibe Toalete Vamos ver se vocês são bons Tá Desafio do pai Da tela Acho o Skibe Toalete no cinema Onde que tá o Skibe Toalete Ou o Cameraman É um dos dois Vocês tem que achar Opa Achei Tá aqui o Cameraman Galera E vocês Acharam mais algum Ou é só esse Eu acho que é só esse Né galera É só esse aqui Agora o level mais difícil Médio level Vamos ver se vocês acham Onde tá o Skibe Toalete Cameraman Esse tá difícil mesmo Eu não tô achando não Cadê ele Aqui Ele tá de cowboy É ele mesmo né Acertamos galera Agora bora pro level hard Cadê o Cameraman gente Eu não faço ideia De onde tá Eu chego aqui Vou deixar vocês achar Cadê ele galera Onde está o Cameraman Vocês conseguem ver ele Aonde tá galera Achou Agora sim Agora eu vou ter que ajudar você Porque a gente vai pro level Difícil Ou melhor Impossível Vamos agora pro level Impossible Valendo galera Onde está o Cameraman Impossível de encontrar Quero ver Ah um tá aqui Nossa super impossível Nossa que impossível O outro tá aqui É isso É isso Ai você tá de brincadeira Comigo rapá Eu achando que o negócio Era difícil Era esses dois aqui Mais fácil do mundo Quero mais Eu quero mais Vamos lá Bônus level Onde está galera Você tem que achar o Cameraman e o Esquibitoalete Onde será que eles estão Onde será que eles estão Aqui Esquibitoalete Tá tomando banho E aqui Cameraman Agora sim Extra bonus Ó Ó o pai Tá correndo Tá correndo uma corrida Aqui Puts Cavalo Sai daqui Cavalo Vou passar a corrente De cavalo Aqui Eu vou ganhar dele Irra Eu não sei porque eu fiz isso Bônus level Vamos lá Que isso Que isso Gato bugado Que fofinho Ele é muito fofinho Tá bom E agora Quero esquibitoalete Sério Esse Esse tá difícil Gente Esse aqui tá difícil Vamos lá Cadê Eu não vi Vou voltar Ele está do céu Era esse Nossa Esse eu não achei Galera Esse tava muito difícil Nossa O outro tá na orelha Do gato Nossa Esse realmente Era muito difícil Mas calma Vai ter mais um Pra vocês ajudarem A encontrar Valendo Bônus level Final Cadê Cadê Tenta achar Galera Tenta achar Nossa Cadê Esse aqui tá muito Difícil Galera Eu não tô vendo Cameraman No esquibitoalete Um tá aqui Beleza E o outro Vocês viram Eu não vi Se você viu Comenta aí E se você viu Deixa o like Vamos lá Modo easy Agora Outro vídeo Pra vocês Galera Na floresta Tentar achar Esquibitoalete Ou cameraman Tá aqui Fácil Easy demais Tem um aqui Tem mais algum lugar Não Esse aqui né galera Agora level médio Nossa Tá gigante aqui Esse é muito fácil Difícil Não Eu quero mais difícil Não 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 Tá muito fácil Olha que lugar bonito Nossa Que paraíso Olha só que beleza Tá aqui Tá aqui Tá aqui Level Hard 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 Qual difícil Ah Tá difícil Nada O bicho tá aqui Fazendo cocô Do lado Da fazenda Ah não Deve tá fazendo Negócio pra plantação Não Muito fácil É só aquele É só aquele É só esse Não Para 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 Tudo Eu quero mais difícil Vamos para o mais difícil Impossible Agora sim Agora falou Impossible E agora em Nova York Vamos ver se vocês acham Impossível achar agora Esquibitoalete Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Ele tá na Olha Ele tá na mão Da estátua da liberdade Gente Olha isso Tá aqui Achei Agora Bônus level Estamos voando Fora do mundo A galáxia Ah não Ah não Ah não O vaso tá brilhando Esse vaso aqui foi Pintado O vaso Tá aqui Tá fácil Não Esse aqui Para tudo Para tudo Agora a gente vai ver Esquibitoalete Original Esquibitoalete Versão Minecraft Estão prontos para isso Let's go Olha lá Ai É parece 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 Tá legal Tá legalzinho Bem feito né Só que eu não entendo Tem alguns Minecraft Que eles conseguem deixar Sem a cabeça redonda Assim ó Eu nunca vi Vejo como que faz isso Aqui ó Minecraft é assim Para mim Quadrado Para mim sempre Eleição quadrado Mas tá bom Ficou uma Sala de pau Ficou muito bom Sala de pau Todo mundo bate Pá Bate pau Aí galera Pala pro cara Que fez isso aí Dá trabalho Bora pro próximo Agora aqui A comparação Um do lado do outro Minecraft original A gente tá aqui no meio Olha isso aqui 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 Olha esse Olha esse Eu tô em dúvida Qual que é o olho Ai socorro Eu não sei qual que eu vejo Agora Mas tá igual Tá parecido Tá bonito Tá loucura Olha só Aí gostei Tá vendo Vamos pro próximo Original Ei original nada É mentira Isso aqui é o Minecraft Ih me enganaram Me enganaram Quero me enganar Quero me enganar Cara Esse aqui é o Minecraft Véi Olha lá Vai explodir Nooo Raio lasers Oh Nossa Nossa Outro raio lasers Brigas de Minecraft Esse não é original Gente Isso aqui é o Minecraft Nooo Explodiu tudo Minecraft O Minecraft é original Tá errado O cara que foi Tá errado Olha lá Esse aqui é o do mal Esse aqui é o Big Master Chefão do Scribtoalete Vai explodir ele Uou Super poder Uou Vencemos O poder de Deus Tá salvo Peraí Tá não família Tá não Eles tão pior Tu mais brabo Uou Já era É Agora a gente vai ver Aqui ó Um Aqui o outro Aqui tá um Aqui tá outro Qual que você acha mais legal família Esse aqui ou esse aqui Minecraft original Comenta aí Eu tô em dúvida se esse Eu tô em dúvida se esse Será que esse que ficou melhor Ou será que foi aquele Eu não sei Deu trabalho Esse deu trabalho Esse aqui também deu trabalho É o sucesso Esquibtoalete É Eu fiquei em dúvida Eu fiquei até tonto Vou desmaiar Ah Agora A gente vai ver O esquibtoalete Nos Backrooms Bora lá Olha só No backrooms Uou O que que tá acontecendo Gente Olha a gente Tá no banheiro Que legal 360 Ah gente Tá assistindo Até lá dentro Do nosso banheiro Alô Alguém tá aí Ele falou Alguém consegue me ouvir O esquibtoalete No backroom Ainda bem que é só um filme Nós estamos assistindo Estamos lá né Estou aqui no meu banheiro Meu banheiro é chique hein Yes Backrooms Pra quem não sabe É um jogo muito famoso E muito psicodélico E muito doido Olha lá Tipo isso aqui ó Ai De monstros Vai tá de boa Esquibtoalete não é assustador né Galera é fofinho Hã Mudou de banheiro Como assim Tô no outro banheiro agora Tomara que tem esquibtoalete Aqui no teto né Tá bom É isso Tá de bom Eu achei muito ruim Agora a gente vai ver O esquibtoalete Criado pela inteligência artificial Um robô Que é maluco Ele criou a versão dele Vamos assistir Olha isso Ok Versão original A gente já conhece Tá bom Cadê a inteligência artificial O que que ela fez Ó E a versão É que quer dizer Inteligência artificial Nossa que estranho Fez um esquibidão De batom Olha lá Olha lá De batom Gente Nossa Ficou mais assustador Ainda parece um boneco Josias Tá bom Tá bom Tá bom Eu achei mais ou menos Eu prefiro o original A inteligência artificial Ela tem que melhorar Tem que melhorar Bastante Pra ficar bom Agora vamos encontrar Esquibtoaletes no mercado Vamos ver se vocês encontram Tá Tá não Tá aqui um aqui Ah não Isso aqui não é pra encontrar Esse aqui vai querer me morder Meu pé Minha canela Sai daqui bicho É muito pequenininho Cadê o cameraman Ai Que isso Ele deu um pulo pra frente Olha que legal A gente tá no mercado E a gente consegue controlar Aqui ó Será que tem alguma coisa boa Quando vocês vão no mercado O que vocês pedem pra comprar Galera Eu sempre peço Peço não Eu sempre compro chocolate Quando eu era pequeno Eu queria brinquedo Mas não dava né Pai e mãe não tinha dinheiro Tem que Tem que escutar o pai e a mãe A gente tem que obedecer né Não pode Falar Não tem dinheiro Você fala Tá bom Eu vou trabalhar Quando eu crescer Eu vou estudar bastante Uma comprada É o que eu fiz hoje em dia É Mais ou menos Esse aqui também Esse aqui é meio ruim né galera É legal que a gente pode ver Vários quibitoaletes Lugar novo aqui ó A gente fica mexendo com o mouse Agora eu quero ver Se vocês são bons Em acertar vozes Do Skibitoalete Valendo Vamos lá De quem que é essa voz galera Ó De qual cena é essa voz Eu acho que é Esse aqui Eu vou achar que é esse aqui Vocês galera Acho que é o mesmo Que o pai é o outro Shrek Qual que é Que vocês acham que é Eu acho que é esse Vamos lá Acertei Também já vi tanto vídeo Do Skibitoalete Que eu já tava em Né Ó lá Tem que escutar A voz E tentar acertar Qual o vídeo que é Tá bom Deixa o like Segue meu Instagram galera Não esquece hein Meu Instagram pai também Joga pede pro pai Pra mãe e família toda Segui lá Pra vocês acompanhar Novidades Ó esse Tá vendo Ai gente Isso é difícil Mas eu acho que Esse é esse aqui ó Skibitoalete voador Eu lembro que aquela aranha Vem vindo e ia dar uns tiros Antes e aí Eu acho que é isso Pra tentar defender a humanidade Aranha cameraman É isso Vamos ver É acertei Sota foguete O pai tá bravo É lá Tá vendo Aí ele Vem dar uns tiros Pra tentar defender lá Dos Skibitoalete voador Uou Só que tem raio laser né Tem raio laser no zóio Ele é tipo o superman Agora é esse Puxa a descarga Hum Eu não sei qual que é esse Não Eu acho que Ai ai Eu acho que é esse aqui ó Esse aqui de cima Será que é esse O tiozinho aqui ó Esse aqui Que tá com o mouse passando de cima Esse carequinha Esse aqui Não é o de baixo Errei 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 É o outro cavo de cria família Errei o cavo Olá Estava assistindo a destruição Dos Skibitoalete Olha lá Eles criaram um megazord Super forte né Ó É errei O que é isso Esse aqui não é dos originais Então deve ser esse aqui De cabelo Deve ser esse aqui De cabelo verde Eu acho Qual Qual é Qual é Qual é Vamos ver Vamos ver Ah Errei de novo Ah não Tá ficando ruim Esse jogo É esse aqui gente Ó Esse aqui Vamos ver Eu nunca vi esse Sleep Ó Sleep Ó Nunca vi esse Nunca vi esse Ficou legal Ficou legal Próximo Tá Esse aqui é o original Yes Yes Don't Deve ser o do Shrek Eu acho Shrek Não Agora de cabelo Vermel Verde Ah Eu tô ficando Rui demais Tô ficando Ah é É o segundo vídeo Gente É o segundo vídeo Ó Beleza Agora O que é isso Ah certeza Que é isso aqui Certeza Que é o O Speed O nome dele é Speed Se eu não me engano é Speed É um youtuber muito doido É ele É ele Acertei Ele errou Ele ficou bravo Não pode fazer isso Cara Quebrar as coisas Quebrar as coisas Aí depois vai ter que comprar Novo Não pode Dar rage Rage é quando a pessoa Fica muito brava É o rage O famoso rage Gostaram galera Não esquece Clica no botão de inscrever Se inscreve E até o próximo vídeo No canal Para o B&J Dois Ponto Zero Segue meu Instagram Que tá aparecendo aqui Aí não tem Instagram Pede pra família toda Seguir aqui Instagram do pai Posto muita coisa legal Tá pegando fogo Messa Tá pegando fogo Ah é O que Pibão tá pegando fogo Não Se inscreve Se inscreve No canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve Na moral Se inscreve Se inscreve Se inscreve No canal Pai Quem Que geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho Tchau, tchau.